O dirigente deste trabalho, ele não vai fracassar, Porque Jesus tem prometido, que vai nos abençoar. Os irmãos trabalhadores, não queiram desvanecer, Porque Jesus tem prometido, um galazão para os que venceram. Não, não, não vai, não vai, esse trabalho a ti não vai parar. Não, não vai, esse trabalho a ti não vai cair. Não, não vai, Jesus não vai deixar. Esta obra é de meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Hoje, irmão, que já sou salvo, deste mundo enganador. Vem dar glória a Jesus, que sai cheio de perdoa. Pregai esta palavra para todo pecador. Anunciai o evangelho de Jesus, o salvador. Não, não, não vai, não vai, esse trabalho a ti não vai parar. Não, não, não vai, esse trabalho a ti não vai cair. Não, não vai, Jesus não vai deixar. Essa obra é de meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E eu tenho ofendido alguns de meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, agora peço-lhe perdão. Jesus, em breve vem a tua noite arrebatar. O que será de minha vida se Jesus não me levar? Não, não, não vai, não vai, esse trabalho a ti não vai cair. Não, não, não vai, esse trabalho a ti não vai parar. Não, não vai, Jesus não vai cair. Essa obra é de meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Essa obra é de meu Deus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Não, não vai, Jesus não vai cair. E aí